Eu sei que sempre estás com medo, sempre vou Também sei que nada acontece Sem a Tua vontade Pois preciso aprender a confiar em Ti Pois preciso aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Diga! Todas as coisas conferam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas conferam para o bem Daqueles que Te amam Eu sei, eu sei Todas as coisas conferam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas conferam para o bem Daqueles que Te amam Eu sei que sempre estás com medo, Senhor Também sei que nada acontece Sinto a Tua vontade Todas as pessoas conferam para o bem Todas as coisas conferam para o bem Todas as coisas conferam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas conferam Parabéns Daqueles que te amam Eu sei, eu sei Todas as coisas conferam Parabéns Daqueles que te amam Todas as coisas conferam Parabéns Daqueles que te amam Te amo, te amo, te amo Parabéns Te amo, te amo Todas as coisas conferam Parabéns Daqueles que te amam Todas as coisas conferam Parabéns Parabéns Daqueles que te amam Aqueles que te amam Te amo, Senhor Te amo, Senhor Quantos aqui amam, Senhor Quantos aqui amam, Senhor Levante as suas mãos nesta noite Todas as coisas conferam Todas as coisas cooperam para o bem Ele está sentado em um alto e sublime trono A sua glória A sua glória enche os céus A sua glória enche a terra Nada sai do controle de suas mãos Ele está no controle de todas as coisas Ele está no controle da sua vida Mesmo Mesmo que o mar vermelho não se abra Mesmo que você não consiga andar sobre as águas Ele ainda está no controle Ele está no trono Ele sabe de todas as coisas Ele tem um plano para a sua vida Ele tem uma nova história para a sua vida Para a sua casa Mesmo que você não entenda hoje Mas todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam, Senhor Daqueles que amam, Senhor Daqueles que amam, Senhor Oh, te amo Te amo, te amo, te amo Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por ti, Jesus Jesus Bendito Tudo Deixarei Será que você pode dizer isso essa noite? Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por ti, Jesus Bendito Bendito Tudo entregarei Sim, por ti, Jesus Sempre que eu leio A história de Cristo Eu fico a pensar Com grande emoção Do privilégio Do privilégio Que muitos tiveram De ver o seu rosto Sentir sua mão Eu também teria Eu também teria A mesma alegria De vê-lo bem perto Bem juntinho a mim Olhar Olhar os seus olhos Todos seremos Seremos e menos Seremos e menos Oh, como eu seria Tão feliz assim Queria saber Como era seu rosto Embora eu sinta Que era muito lindo Inspirava fé E também confiança E dava a todos Um gozo em findo Ao ver as gravuras Dos quadros pintados Daquilo que dizem Ser o meu Senhor Meu ser não aceita O que está na terra É falsa A inspiração Do pintor Não creio Não creio Não creio No Cristo vencido Cheio de amargura Semblante de dor Eu creio no Cristo De rosto alegre Eu creio no Cristo Que é vencedor Que é vencedor E um dia também Overei face a face E assim eu creio Pela minha fé Queria Oh, aleluia Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Oh, aleluia Como ele é Oh, aleluia Verei o seu rosto Oh, aleluia Verei a Jesus como Ele é. Mesmo você não vendo, Deus está sempre com você. Movendo o impossível, tudo para te surpreender. Tem algo acontecendo no mundo sobrenatural. Você não está vendo, mas eu sei que isso é normal. O olho natural não vê coisas do céu, mas creia no agir do Deus Emmanuel. Que sempre está contigo, te livra do perigo. Quem morre o céu por ti é o seu melhor amigo. O céu está trabalhando, está movimentando. O céu não tira férias, você pode descansar. O céu está fazendo e mesmo não vendo. Tem algo acontecendo, pode acreditar. O céu está trabalhando, está movimentando. O céu não tira férias, você pode descansar. O céu está fazendo e mesmo não vendo. Quando tem algo acontecendo, você pode então acreditar. O céu está fazendo e mesmo não vendo. O céu está fazendo e mesmo não vendo. Amém. No agir do Deus Emmanuel, que sempre está contigo, te livra do perigo Quem move o céu por ti é o seu melhor amigo O céu tá trabalhando, está movimentando, o céu não tira férias, você pode descansar O céu está fazendo e mesmo não vendo, tem algo acontecendo, pode acreditar O céu tá trabalhando, está movimentando, o céu não tira férias, você pode descansar O céu está fazendo e mesmo não vendo, tem algo acontecendo, você pode então acreditar O céu está entrando em ação, o céu está quebrando os grilhões O céu tá guerreando ao teu favor, a tua adoração subiu e o céu já levantou O céu está entrando em ação, o céu está quebrando os grilhões O céu está quebrando os grilhões, a tua adoração subiu e o céu já levantou O céu está trabalhando, está movimentando, o céu não tira férias, você pode descansar O céu está fazendo e mesmo não vendo, tem algo acontecendo, pode acreditar O céu está fazendo e mesmo não tira férias, você pode descansar O céu está fazendo e mesmo não vendo, tem algo acontecendo, você pode então acreditar O céu está fazendo e mesmo não vendo, tem algo acontecendo A tua história foi escrita para inspirar cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou Mas cada marca em te deixada, te ensinou Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um fino só pra trás E nos teus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias nublados, olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte, nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer, Deus está te ensinando a ser forte, nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer, é pra você crescer Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias nublados, olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte, nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer, é pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte, nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer, é pra você crescer Deixa Ele te ensinar Deixa Ele te ensinar, deixa Ele lapidar a tua estrutura Deixa Ele trabalhar E enquanto Ele te molda de tudo Ele cuidar Deixa Ele te ensinar, deixa Ele lapidar a tua estrutura Deixa Ele te ensinar, deixa Ele trabalhar Deixa Ele trabalhar, e enquanto Ele te molda de tudo Ele cuidar Deus está te ensinando a ser forte, nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer, é pra você crescer É pra você crescer, é pra você crescer, é pra você crescer, é pra você entender Filho, estou teançando Filho довendo estou te montando Filho, estou te ensinando Filho, estou te ensinando Filho, estou te ensinando Deixa Ele trabalhar E enquanto Ele te manda de tudo Ele cuidar Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história afindou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar E eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou Do que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida e vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar E eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências Criam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Ainda tem jeito Não acabou Ainda tem vida Não terminou Deixa pensar Que vai ficar como está Eu vou chegar Eu vou chegar Depois mas vou ressuscitar E vou mostrar Que ainda tem solução Descansa Calma o teu coração Eu vou chegar Vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências Criam que é pra desistir Mas Deus está dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí Quem me vê sorrir Não sabe o quanto Eu chorei Quem me vê assim Não sabe o quanto Eu busquei Quem olha pra mim Não imagina que Fui humilhar Até quem me amava Me deixou sozinho Jogado Quem sabe a minha história Pode ser igual a sua E se você está nesse deserto A culpa não é sua Palavras te lançaram pra tentar Me derrubar Mas hoje o seu Deus já decretou Que essa fase vai passar Não vai passar de hoje Existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou Hoje confirma Não existe gigante Que o seu Deus não possa derrubar Não vai passar de hoje Deus vai lhe exaltar E vai lhe dar vitória Até os seus inimigos Vão ter que dar glória Porque ainda vão ouvir Falar da tua história Quem me vê sorrir Não sabe o quanto Eu chorei Quem me vê assim Quem não sabe o quanto Eu busquei Quem olha pra mim Não imagina que Fui humilhado Até quem me amava Me deixou sozinho Jogado Quem sabe a minha história Pode ser igual a sua E se você está Nesse deserto A culpa não é sua Palavras que lançaram Pra tentar Te derrubar Mas hoje o seu Deus já decretou Que essa fase vai passar Não vai passar de hoje Existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou Hoje confirma Não existe gigante Que o seu Deus não possa derrubar Não vai passar de hoje Não vai passar de hoje Deus vai lhe exaltar E vai lhe dar vitória Até os seus inimigos Vão ter que dar glória Porque ainda vão ouvir Falar da tua história Não vai passar de hoje Existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou Hoje confirma Não existe gigante Que o seu Deus não possa derrubar Não vai passar de hoje Deus vai lhe exaltar E vai lhe dar vitória Até os seus inimigos Vão ter que dar glória Porque ainda vão ouvir Falar da tua história Eu sinto teu vento soprar A tua glória se manifestar Eu posso ver o teu poder Tomando conta do lugar De braços abertos Eu estou Coração rendido em teu altar Uma coisa te peço E vem me transformar E de dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser E de dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De braços abertos Eu estou Coração rendido em teu altar Coração rendido em teu altar Transforme o meu ser Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser Transforme o meu ser De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora Transforme o meu ser Transforme o meu ser Então vem Então vem Sem demora Vem Com teu poder Entre E de dentro De mim E como fogo Em meus ossos Vento Em meu peito Entre Entre Dentro De mim E como fogo Em meus ossos Vento Em meu peito Entre Vento 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 De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser Música Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa Eu amo a sua casa E não ando sozinho Eu estou sozinho Pois é Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a sua casa Eu amo a sua casa Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois é Deus cuida de mim Se na vida Se na vida não tenho direção E preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém que me ama Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Oh 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 Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não amo sozinho Não estou sozinho, pois sei Eu sei, Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não amo sozinho Não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim Disseram pra você que tudo acabou Que a prova te venceu e Deus te abandonou Promessa não tem prazo de validade Mensagem negativa não vem do Senhor Não aceite sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não largue sua cruz A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus Você olha no relógio, vê passando as horas Você olha, você diz, meu Deus quanta demora Meu irmão é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou o pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Agora eu quero convidar Pra cantar comigo a minha filha Luana É isso aí, mãezinha, vamos roubar Não aceite sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não largue sua cruz A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus Você olha no relógio e vem passando as horas Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um bódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou, chegou O tempo de cantar e o de chorar passou Chegou e chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou e chegou Chegou e chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Chegou e chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou 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 Chegou